Música Terça-feira, né? Loharongualu Fulamotoro Tinanrihu Rua, Rua Nulu Resinha, Ministério Interior, através do Seguiração Geral Segurança Prevenção Conflito Comunitário de Jusine Direção Nacional Segurança Patrimônio Público, KDNSPP, Hala Formação Especializada e Centro Formação Comandante Aquilis Vila Maria, Município Boconaro, Administrativo Atabae, Suku Rairobo. E a formação é Orador Nacional Jusine Instituto Nacional Administração Público, e na, Luís dos Santos Suárez, a Nessan Formador Facilita Materia Relaciona Conabal, gestão ba-ano, mos gestão ba-tempo. Tuir formador, né? A Nessan Funcionário Público, tem que atenezer e sernean, zer e sernean recurso, nos zer e mos ba-tempo. Tuir ni a mos salenta tan cata, o lei Função Pública NB-Iha, direto da Funcionários Público, se ira goto, bela hetan, notuir formação e-ha, korenta dia se nyebaran, badireto formação nia, bodi bela kapasita funcionários hirap nebe, e oportunidade, bodi tuir formação nebe e-ha. Apo, bela hetan, notuir formação e-ha, em maté, nem a dia, conanbar, gestão ba-an, no most gestão ba-an. Anissa e-kateri, katakan, se a Funcionário Público, precisamente, atene, pensam na que, utiliza maneira de acertar, ia ser, halóis, gerabasenian, guin, gerabasenian de cursos, gerabasenian de tempo, o instrumento geramos ba-an, em maté, o gêna, agir a calabasenian, o posto da lima, a puxer, a organização, o insução de um gêna. Gestão ba-tempo, atakata, Mas, quando a gente tem que ter uma forma de formação máxima, a gente tem que ter uma falta de gestão da pandemia. A gente tem que ter uma situação de certeza, que a gente tem que ter uma forma de social e media, e a gente tem que ter uma produção de graça do seu. Então, o objetivo é que a gente faça tarefas e serviços, depois a gente vai fazer o serviço. Além de nós, a gente vai fazer o plano para a gente colocar o serviço. A gente vai fazer o trabalho, a gente vai fazer o tempo e a gente vai fazer o trabalho. Quando a gente vai fazer o serviço importante, a gente vai fazer o serviço importante. Não vamos fazer o serviço importante aí, só que sejam bem. Porque assim, ela já precisa de método analoguada, então ela precisa de método analoguada. Então, a gente adota as condições de formar o seu. Então, a gente está aí com a formar o seu, a maioria das pessoas. Então, a gente tem uma coisa mais uma coisa. A gente tem uma coisa interativa entre a gente e a nossa companhia de formar o seu. Então, a gente tem uma coisa de estimulação e estimulação para o game. Então, depois do game, o outro dia, a gente tem uma coisa de participar do game. Depois do game, o outro dia. A gente explica o que a gente tem. Sentindo esse game, ele vai matar ele. Então, a gente tem um problema, esse game, ele vai matar ele. Depois do game, ele vai matar ele. Depois do game, ele vai matar ele. Então, além de nós, a gente tem uma coisa de história, história. A gente tem uma coisa de dizer que o seu demônio é o outro dia. Masative de que o nosso mundo se trata de problemas. Depois do game, ele vai matar ele. Uma coisa de história. Então, a gente ter uma coisa de extra, se ele vai matar ele. A gente tem uma coisa de qual, porque ele vai ter uma coisa de forma de Muhammad. Mas a gente tem uma coisa de história. E quando ele está na escola, ele vai ter uma matéria. Então ele vai ter uma aula de de 8 minutos, ele vai ter uma aula de aula. A hora de formação é muito rápida. Então, ele vai ter uma aula de formação, e ele vai ter uma aula de formação e formação. Ele vai ter uma aula de matéria, então ele vai ter uma aula de trabalho e assista com o que ele vai ter. Então, calma eles têm responsabilidade de um corpo. Alho, eles já ficaram afetados porque eu só falo com que, se que o corpo os três materiais devem dizer que ele tem muito tempo, então, vemos que o corpo realmente tem um corpo precisa para discutir quando ele se torna para fazer um trabalho de uma procura de trinta-tinta. Então, no sentido das minhas ordem, mas sempre o que nós ajudamos, depois dessa outra mudança de discussão, яет e quanto possui administrar para estudar a pensamento. Porque o que nós ainda ficamos fazendo parte do exterior, que nós achamos que falamos muito o que é, que é a comparação de são os números de saúde. Pois não, não é o nosso. Poder fazer a balança entre interlúciação e interlúciação, A formação é mais positiva, Conceito tolho. Ida. A pendura é uma mentalidade. Seguro. A pendura é uma ameação. Terceiro. A saída é uma conhecimento ou esquina. Agora. Se vai aplicar a formação. Esta mudança na língua da espécie de matéria. E a filha para a personalidade. Ida. Pensamos que será bem aproveitado. Entendido. Ia. 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 Falten Ohlin. Imagina a rodada. Udela. Eu. Eu. chioou. Bom dia, boa tarde. 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 Bom dia, boa tarde.